Já sinto o cheiro de magia no ar Meu amigo unicórnio, como eu amo você Meu amigo unicórnio, pra sempre amigos nós iremos ser Meu amigo unicórnio Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas mais lindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela Então eu me vi Está em cima com o celular Uma garotinha saudável, uma princesa nasceu Anos, décadas e séculos, milênios que vão passar Seja bem-vinda Deus no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos Que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está É Eu tenho uma irmã Você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Porque você está Onde você está Onde você está Nas coisas tão mais lindas Com certeza É uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Porque eu tenho uma família incrível E uma casa incrível O além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olha em volta e seja aprendiz Vai se surpreender O mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir Você é maravilhosa Você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar O que eu faria sem você Estarei aqui sempre Não há nada impossível Neste mundo incrível Esse é o momento Ele diz que eu vou ser tudo que eu quero ser Eu digo isso Mas ele é profundo demais Que invente e inspiradora Tem muita força e sabe o que quer ser Cada um tem sua história Tá aí, já virou amigo E o tempo é agora Agora Neste mundo Temos uns aos outros Se isso não é uma família Então não sei o que é Cada um tem sua história É só fazer história Tantas estradas pra explorar E todas vão levar E todas vão levar Pro melhor momento Ver que lá dentro Vem lá no centro Há um tesouro E não há nada igual É o caminho pra se libertar Cada um tem sua história Cada um tem sua história História E o tempo é agora Agora Neste mundo Quem é que pode tudo Cada um tem sua história É só fazer história É só fazer história É só tentar 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 Quem vai atrás Você vai ser uma adulta maravilhosa Ventos frios me chamando Vejo o céu azul brilhar As montanhas sussurrando Que pra luz vão me levar Vou correr Vou correr Vou voar E o céu eu vou tocar Esqueci a mochila Pra escola É... Escola Você vai estudar Que demais Lá... 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 Onde os bosques têm segredos E as montanhas imensidão Águas guardam os reflexos Dos tempos que se vão Vou gostar de cada história Meu sonho guardarei Como o mar e a tempestade Valente sempre serei Vou correr Vou voar E o céu eu vou tocar Vou voar E o céu eu vou tocar O que foi isso? Trovão? Não, minha barriguinha de novo Eu meio que tô com fome o tempo todo Vou te apresentar Uma garota feita pra brincar Uma guerreira pronta pra lutar Mas ele é muito fofo Olha a carinha dele É que vem Ela é esperta e conhece a sua luz interior Ela sonha bem alto e sabe o valor De um mundo ideal Começando Não dá mais pra duvidar Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso E será que te faz feliz começar? O caminho se abre mais Já é hora de decorar Todo medo ficou pra trás com Eu te amo, papá Ao meu redor Acho a coragem para ser melhor No mar encontro a minha convicção Minha intuição Porque você é o melhor Melhor amigo de todos pra ela E cada sonho que eu tenho Eu vou alcançar Os meus amigos me lembram Onde eu posso chegar Ver quão longe eu vou O dedinho da vida é que é seu Tira-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá E decolar Todo medo ficou pra trás Começar Começar Vou voar com paixão Com verdade em meu coração Vou sem medo então Vou sem medo então Pois aprendi que os sentimentos são Começou Não dá mais pra duvidar Minha visão vai se transformar Eu serei quem me faz feliz Começou O caminho se abre mas Já é hora de dar colar Já é hora de dar colar Obrigado.